Quem Nunca Viu Foi clareou, clareou geral Alô galera, alô batera, alô povão De preto e branco vem assar a cura Ninguém segura, sobe a dose de emoção Foi clareou, clareou geral Alô galera, alô batera, alô povão De preto e branco vem assar a cura Ninguém segura, sobe a dose de emoção Vem comigo amor Ver o adormecer da natureza Quero sonhar, fantasiar as satunais E a orgia dos antigos carnavais Na metamorfose testom Luzes artificiais As cores ganham brilho de neon Esqueça a rotina no dia-a-dia Com a vai-vai Se entregue a alegria No lindo carrossel da ilusão Esqueça a rotina no dia-a-dia Com a vai-vai Se entregue a alegria No lindo carrossel da ilusão A noite anfitriã da boemia Emoção e poesia Um brinde à plenitude da paixão É palco, é fio, metal, é utopia Que transforma a fantasia No jogo do prazer e sedução E a lua A lua inspirando o menestrel Estrelas reduziram lá no céu Que lindo Hoje Vem a Gonçalves na verdade O sonho fez realidade Nas mil e uma noites da canção Agora A Cinderela é rainha Vou sonhar a festa é minha Vai, vai, um novo dia Clareou 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 Cheirão Alô, galera Alô, barterra Alô, roubão De preço e branco Vem a saracura Ninguém segura Só 10 doses de emoção Clareou 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 Geral Alô, galera Alô, barterra Alô, roubão De preço e branco Vem a saracura Ninguém segura Só 10 doses de emoção Vem comigo, amor Vem comigo, amor Vem o meu crescer Na jovem Quero sonhar Quanto a viada saturnais E a orgia dos antigos carnavales Na metamorfose Na metamorfose desse tom Luzes artificiais As cores ganham brilho de neon E a gente se esqueça Esqueça A rotina no dia a dia Com a vaiva Se entregue a alegria No lindo carrossel da ilusão E a noite de novo A noite antigo A noite antiga Da boenia Devoção e poesia O lente a plenitude da paixão É palco, é fio, metal, é utopia Que transforma a fantasia No jogo, no prazer e sedução A lua inspira no menestrel Espelas e nos tiram lá no céu E hoje, hoje Milhão Gonçalves na verdade Do sonho fez realidade Nas minhas noites da canção Agora, a cinterela é rainha Vou sonhar a festa é minha Vai, vai, um novo dia, clareou Oi, clareou, clareou, geral Alô, galera, alô, batera, alô, polvão De branco e branco vem a saragura Ninguém segura essa verdose de emoção Oi, clareou, 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 geral Alô, galera, alô, batera, alô, polvão De branco e branco vem a saragura Ninguém segura essa verdose de emoção Vem comigo, amor 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 Vem comigo, amor